O cacau é cultivado na Bahia, sob as sombras da Mata Atlântica. Os produtores descartavam as amêndoas, mas o Gustavo, que é aluno da UFG, encontrou utilidade para elas. Durante o processamento do chocolate, as amêndoas do cacau são beneficiadas e são drenadas para remover o excesso de líquido, que é o que a gente usa. O líquido agora é enviado engarrafado pelos agricultores da Bahia. É o mel de cacau, que é processado aqui no laboratório e vira o adoçante natural. Ele tem a textura de um açúcar mesmo, né? Hum, delícia. Suave, bem suave. E não tem aquele gosto de aspartame do adoçante sintético, né? Além de ser gostoso, é saudável, porque o adoçante de cacau tem os nutrientes da fruta, tem antioxidantes e baixo índice glicêmico. É um substituto natural para o açúcar refinado. Uma xícara de café adoçada com açúcar comum tem 35 calorias. Se é adoçada com elixir de cacau, tem 6 calorias e 2 miligramas de vitamina C. O grande desafio dos produtores é essa questão de manter esse mel, esse produto, né? Chamado de mel, ele estável. Então o que a gente faz? Uma parceria com os produtores para levar o acesso à tecnologia e informação, para a gente conseguir manter as propriedades desse mel por mais tempo possível e aí sim a gente obter deles e transformá-lo aí em um adoçante. A equipe da UFG participou no ano passado de uma competição sobre ideias inovadoras na área da alimentação. Foi em Nova York e eles ganharam na categoria Economia Sustentável. Eles ficaram muito interessados, né? Conheceram um pouco mais a fruta porque para algumas pessoas o cacau é só relacionado ao chocolate, mas ele é um fruto, né? Que é tão rico que pode proporcionar também esse mel do cacau que é pouco aproveitado. Então eles ficaram muito curiosos em querer experimentar o produto. A intenção é que o produto seja usado em confeitarias para a produção de doces e chocolates saudáveis. Substituindo aí o açúcar, né? Que é um ingrediente nocivo para a saúde, então irá trazer melhorias para a qualidade da população, sem dúvidas. Obrigado.